Oi gente, vocês pediram e eu vim aqui na Amber Crump Fit. Gente, a loja tem a parte de adulta e de criança, bora lá comigo ver. Mas antes eu tenho que falar pra vocês o que? Não deixa de se inscrever, comentar, curtir o vídeo nosso que isso ajuda muito, tá? E vou colocar algumas informações importantes, se você quer comprar ingresso, aluguel de carro, chip de internet, seguro viagem, aluguel de carrinha, aquelas scooters elétricas, tudo na descrição do vídeo. Então bora lá comigo ver essa loja que vocês estavam pedindo muito, hein? Será que tá boa? Então bora lá comigo, gente, ver a Amber Crump, que vocês estão pedindo muito. A loja fica em Flórida, no Millennium Mall. Ela é gigantesca. Será que tem coisa boa, gente? Vamos correr logo por causa da música. Ai, terminou um pouco aqui, né? Essa loja que vocês gostam bastante. E o que tem de bom aqui? Tem a parte de criança e de adulto. Ai, Deus, hein? Será que tem coisa boa aqui no meio? Nossa, faz muito tempo que eu não entro nessa loja. E eu gosto muito daquelas camisetas basicazinhas só com símbolo, ó. Essa aqui, por exemplo, 35 dólares. Deixa eu mudar aqui o ângulo pra vocês verem. Não tem nada de desconto, né? Aqui é que eu gosto, ó. Essas aqui, assim, que eu gosto. Larissa, elas custam 40 dólares aqui, hein? Dólar americano. Essa também, 40 dólares. Gente, se eu ficar picando o vídeo, é por causa da música, tá? Ó, Larissa, que tem... Vamos começar aqui pela parte, Clewence, que tem quanto? 30% adicional. Uma calça jeans deles aqui custa quanto? 60 dólares, né? 60? Vai sair 42 dólares. Vamos ver, abre uma aí pra gente ver, Larissa, se é bonitinha. Essa aqui. Quanto que é essa? Essa eu não sei. Bem aqui que a gente pegou pra abrir, não tem preço. Não acredito. Tá aí dentro. Tá. Ela é 60 também. 60 menos 42 dólares. Será que tá barato? Tem muita roupa. Nossa, a moda deles mudaram bastante um tempo pra cá, né, Larissa? Olha esse estilo de vestido aqui. Olha só. Nossa, mudou muito. Tipo, esse vestidinho aqui, ele custa 49 dólares, é isso? Não. 44 dólares esse vestidinho, tem 30. Vai sair 30 e 80. Nossa, olha. Segura aqui, Larissa, pra mim, fazendo favor, que eu vou ver se eu puxo alguns modelos aqui pra gente ver os preços, ó. Depois, esse aqui, Larissa, olha, 70 dólares. E é bem diferente os modelos, né? 70, peraí que eu vou ver se eu consigo calcular aqui. Vai sair 49 dólares. 49, olha só. Tem um preto que você achou bonito. Vamos ver. Se você está olhando assim, parece ser bonito. Bonito. Olha só. Muito bonito. O que ele custa? Eu acho que tá lá na barra. Aqui. Ele não tem desconto adicional, não. 30 dólares, mas não tem... Ele é 30 dólares? Oh, 130 dólares. Você ia pegando, né, Larissa? Mas ele deve ter 30, então, né? Deve ter 30. Então, ele sai 91 dólares. Nós tô achando muito chique essa roupa daqui. É, esse aqui é 44,99, né? Esse azul. Olha, esse terno, Larissa, é de 120 dólares, tem 30%. Cheio diferente esse terno, né? 120 menos 30%. Deve ser feminino. Você usa assim, ó. É. Tipo, é, né? Mais compridinho, aham. Como que vai sair? 84 dólares. 84, né? Então, tá bom. Ah, tá que tá bom. Aqui tem mais um mais fácil, ó. Ah, tem vários desses terninhos. Aqui, todos 120. Esse aqui é 90 dólares. Olha só. Calma que eu vou calcular. 90 menos... Tá diferente as roupas aqui. Aqui, será que tem? Não sei, hein? Tá clio esse deve ter, né? Lestinho. Ou não, será que é só esse que tem 30? Bom, enfim. Olha, 90 ou ele é 90 com 30? Esse aqui, ó. 70. Nossa, uma sopinha diferente, né? Nossa, mudou muito a moda daqui. Esse aqui, deixa eu pegar aqui. Eu com a calculadora na mão, né? É, mudou bastante. Mudou bastante. Esse aqui, 60 dólares. Deve ter uns 30, porque não tá remarcado, né, Larissa? Vamos continuar olhando esse mesmo com uma coisa aqui. Deixa eu pôr de novo, opa. E esses casaquinhos? Esse casaquinho basiquinho, custa 70 dólares. Deve ter 30, né? Não sei. Aí não tá plaquinha, né? Vamos ver se a gente acha mais coisa legal aqui. Ó, aqui é um monte de calças jeans, aí deve ser o preço regular, tá? 90 dólares. Achei caro. Por 90 dólares uma calça jeans daqui, né? Mas por 90 dólares achei caro. 75 dólares. Diferente, né? Tipo um body. Lá, né? É, nossa, bem diferente, hein? Eu achei lindo. Nossa, e o tecido é muito bom. O tecido é indescritivelmente muito bom. Vocês que são femininos, tá, gente? Tem vários modelos aqui por 90 dólares, os jeans clássicos deles aqui, ó. Vendo aqui, vocês veem os modelos. Achei, achei, tá achando caro, hein, gente? E o moletom? Quanto que é um moletom? Nossa, o moletom daqui é bonito, hein? Nossa, pega nesse tecido, Larissa. Meu Deus do céu. Quanto que é? Vê aí. Calma, 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 calma. 90 dólares. Achei caro por 90 dólares o moletom daqui. E a blusa em baixo. Nossa, essa blusa tá linda. Eu compraria muito. 40 dólares. 40. É um tecido bom, grosso, né? Isso também é 40. Nossa, tem várias cores aqui, né? Aqui tem mais uma outra aqui, ó, Larissa. São tipo umas de frio assim. Gente, tô achando muito caro. 70 dólares. Medir de Deus. Na Nova York tinha uma barata, né? 160. 160. 160 tem, né? Nossa. Essa aqui, 35. 35. O tecido é surreal, gente, o tecido dessa loja. Você já mostrei ali. É o mesmo ali, Larissa. 70 dólares. Tem assim, branquinho, ó, Larissa. 180 dólares. Meu Deus do céu. 70. 70. Tô achando caro, viu, gente? Ó, tem uma parte aqui que tá com 30% de desconto, que é essa aqui, ó. Essa aqui custa 29 dólares e tem 30% de desconto. 29. 21, né? Essa aqui não tem preço. Vão também. Deve estar, Larissa. Essa aqui é 70 dólares. Menos 30, você vai ter 49. 49. Essa aqui, ó, custa 180 e deve ter 30 também, Larissa. Não, não. Tive essa de 23. Porque essa aqui é a mesma do outro lado dali, que custa 29. Vai vendo. É, aqui já não. Aqui eu acredito que não. Ah, só as calças. Ah, então esse aqui não tem. É 29, tá, gente? 29, 29. Esse aqui, 180. E esse aqui, que é 70. E tem os descontinhos ali, né? É, 40. 70 dólares. É, sai. 30% é 49. 49. Gente, a loja, sim. Ó, essa aqui, 60 dólares. Não vale, gente. Gente, esse aqui, não vale, Larissa. Esse aqui, 160 dólares. Esse aqui. É, pra quem gosta, mas achei muito caro, gente. Tá muito caro. Esse aqui custa quanto? Meu Deus. 180. Nossa Senhora. Ele é custoso por dentro inteiro. É, mas tem muito caro, gente. Meu pai misericordioso. Dá coisa cara, hein? Esse outro aqui, ó. 200 dólares. Nossa, esse aqui, 180. Muito caro. Muito caro. Meu pai misericordioso. Vou até cuidar mais dos modelos que eu tenho nessa marca, porque, pelo amor de Deus, hein? Vou vir aqui um pouco pra parte masculina. Que, nossa Senhora, ó. Esse aqui, gente, custa 90 dólares um moletom. Então, eu tô, assim, eu não compraria nada, porque eu tô achando que um preço muito alto. Sabe? Esse aqui, 160 dólares. Vocês comprariam? Vocês pagariam esses valores? Eu não sei, hein? O boné deve ser uns 100 dólares. Esse aqui, 180 dólares. 50. 50 dólares um boné? Tô achando um pouquinho salgado, viu? Essa aqui, 40 dólares. Ok, hein? Deixa eu ver a parte da frente. Não compraria, porque tem cobra. Já, 40 dólares. Não gosto de coisa com cobra. Essa aqui, 40 dólares também. Aqui tem mais moletom. Por quanto? Ó, o moletom aqui, esse aqui é 60. Esse aqui é 70. A cor... Sim, eu também. Eu acredito que é o mesmo de cima. É, né? Não tem nada. Não, não tem. Aquela deve ser outro preço. Tecido é bom, né, Larissa? Essas aqui, assim, de frio masculina, custa 160 dólares. Mil, pá, misericordioso. Essas aqui, ó. Não tem nada, nem um simbolozinho deles, que é o clássico. 50 dólares. Mas não tem nenhum simbolozinho, né? Quanto que é as calças jeans? 90, uma calça jeans. E as cuecas aqui? Quanto que custa uma cueca aqui? Custa em dólar, 36 dólares as cuecas aqui, com 3. Isso. Essa aqui vem 5. Quanto que sai? Com 5, 60 dólares. Ok. Meia. Meia, 29. 29 a meia, né? Gente, o que vocês acham dos preços? Ia ser aquelas basiquinhas que só tem ali... Será que essas aqui, aquelas... Hein, aqui, ó. Ó, agora chega nas basiquinhas que só tem um simbolozinho. Tem 3x... 50. Ok, ok. Que é essa aqui, ó. Todo mundo gosta dessas aqui assim, ó. Pega aqui. Tem uma... Tem uma aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Eu gosto desse modelo assim. Achei o que eu gosto, ó. Só vem com o simbolozinho. Esse aqui é um tamanho grande. O X largo. Mas é isso? É isso, que é bom. É aqui, achamos a parte de todo mundo. Olha, essa aqui vem em várias cores. Vem aqui, uma, duas, três, quatro, cinco cores e vai sair 75 dólares. Quanto sai cada uma? Cinco por 75. 15 dólares cada uma. O preço bom. Aí sim. Ah, esse aqui é o preço muito bom. Esse eu gostei, né? Aí tem todos os tamanhos aqui, as cores, aí você escolhe. Eu pegaria esse aqui, ó. Com essa... Que, ó, tá legal, né? Esse tá ótimo. Esse aqui tá ótimo. Vai sair 15 dólares cada uma. Bom, né, Larissa? Esse é bom, né? Então, gente, voltei aqui pra parte de início, ó. Essa parte aqui, Last Change, não tem desconto, né? Mas tem coisa que nem tá remarcada. Não tem nada remarcado. É o preço que tá aqui. Essa é a coleção passada. E essas aqui tem 30% de desconto. Gente, achei a loja muito, muito ok, hein? Do que ela era antes. Ela deu uma evoluída. Faz bastante tempo que eu não gravo aqui, né? Mas tudo bem. Tem muita coisa bonitinha aqui, ó. Um moletom assim, ó. Slitumber Cromber também. Esse aqui, por exemplo, pra finalizar, custa 70 dólares. É isso, Larissa. O que você achou da loja? Eu não achei as blusiquinhas, tipo, blusiquinhas meninas. Que menino? Não, só tem aquelas lá masculinas. Eles deram uma mudada no estilo deles, né? Não, tá incrível, assim. É, tem ainda as polos aqui, né? Que a gente falou pra vocês. Tem várias cores aqui. É isso. E um boneco pra finalizar. Então tá bom, Larissa. E aí? Vamos comprar o Mercomber Kids? Vamos, eu dou a lá. É isso aí. Bora lá. Será que vai ter mais... Ah, aqui já tem um estilo mais que a gente gosta, Larissa. Tá comprando com 50% de desconto. E aqui, ó. Bastante do estilinho que a gente tá procurando. Que a gente queria. Não infantil, tem bastante. O adulto mudou um pouquinho. Custa 30... É. 40 dólares. 40 dólares. Bom, hein? Larissa, vamos pegar aqui e fazer uma coisa aqui pra gente ver? Você segura aqui pra mim? Vamos ver se tem os tamanhos grandes aqui. Quantos anos tem esse aqui? 9 não. Não vai ter. Quem usa ali o tamanho small, ali no adulto, até o M, tá? Não. Pera aí, o small. Dá pra vocês comprarem roupa aqui, ó. Esse aqui é um moletom infantil. Vou pôr aqui pra vocês verem que serve em mim. Não sei se pode provar aqui do lado de fora, né? Não, você tá dentro da loja. Você diz em provador? Vamos ver aqui. Esse aqui é 15 e 16. Às vezes tem 18 e 20. É, 18 e 20 ficaria melhor. Melhor. Mas, ó, fica bom. E aí você vai levar dois moletons desse aqui. Não, esse não ficou curto, né? Não, não ficou curto nem aqui, nem aqui, ó. Então, eu sempre falo... Eu compro minhas roupas só no infantil, tá, gente? Aqui, quis ficar apertado? Não, nem aqui ficou apertado. Deixa eu pôr o gorro aqui pra ver. Ficou bom. Um número maior talvez ficaria melhor. É, mas, gente, dá uma olhada sempre no infantil. Eu vou filmando e vou procurando as coisas que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui vai ser o primeiro por... Por 40 dólares e o outro por 20. Dois por 60, vai ser em 30 cada um. Então, a parte infantil que a gente gostou bastante, né, Larissa? 120 esse e esse aqui 50. Esse tá lindo, né? Tá lindo. Não, e tem ele aqui também assim, ó. 14. Será que tem maior lá no fundo, Larissa? 13 e 14. Ah, 13 e 14. Thank you so much. Então, ó, vamos chegando aqui, vamos andando e vamos ver o que tem de legal na loja. Tem mais roupa... Ah, que as polo, ó. Gente, eu comprei as polo tudo aqui, ó. Nossa Senhora. Serve em mim também, tá? Se tiver o meu tamanho. Tem aqui só o 10. Então, esse não serve. Hoje o povo aprendeu a comprar aqui, né? Tem que ter sorte. Então, olha pra saber quanto que é esse aqui pra mim, a polo basiquinha. Aqui tem mais. Essa aqui é 24,95. 24,95, né? E esse aqui, 24,95. Deixa eu ver o maior tamanho que tem aqui. Não tá tendo tamanho muito grande hoje nas polo, né? Ah, que triste. E essa aqui, as basiquinha? Nossa, adoro essas aqui. Eles são de sacanagem, né? Com 9,10 o menor. 23,95. E a segunda, com o aumento do preço. Com 50. Nossa, tinha que ter esse aqui no meu tamanho, que até eu ia levar hoje. Então, estão lindas, né, Larissa? Vou perguntar pras vendedoras se tem. Perguntei aqui, gente, não tem mais. Mas estão lindas essas aqui, viu, gente? É. Tá entrando no inverno, ó. Essas aqui, deve ter, meu não, 25 dólares, Larissa, essas aqui. E compra uma e a outra com 50%, hein? Olha aqui, 29 essas aqui também, ó. Nossa, compra uma. Então, vai sair... Nossa, tá muito barato, gente, aqui. Meu Deus do céu. E é com zíper, Larissa. Olha o moletom com zíper, que coisa mais linda. 60 dólares. Nossa. E serve de mim, gente. Aproveito vocês com mais dois que serve, tá? Você pode ficar um pouquinho arrochado, mas não é um jeito. Não amagrece um pouco, né? Vamos ver o que tem mais aqui pro fundo, o que tem de legal. Nossa, roupa de frio tá reinando, né? Aqui mais roupa que é 44 dólares. Essa aqui, gente, a infantil tá mil vezes mais bonita que a adulta. Essa aqui, ó, 32,95. Meu Deus, a infantil tá mais bonita que a de adulto. Não tem como. Meu pai. Isso aqui é calça jeans, né? Você tem filho, vem aqui comprar. 69,95 é essa. As calças jeans aqui, né? Custa quanto uma calça jeans aqui? Deixa eu ver aqui. Mais ou menos, custa 49 dólares infantil. Muita roupinha bonitinha, viu? Olha essa aqui que linda também. Custa 22 e tudo buy one gets one com 50% de desconto. Nossa, essa promoção aqui tá valendo muito a pena. Aqui também tem uma parte clearance infantil, tá? Com 30% de desconto. Deixa eu ver se é algo bonitinho aqui. Ah, nada demais assim, não. É que tem mais um pouco aqui embaixo, ó. Esse aqui custa quanto? 9,99 tem 30% de desconto. Esse aqui, 11,99 tem 30% de desconto. Nossa, agora tá até ficando bonitinha as coisas aqui, gente. Nossa. Esse moletom aqui escrito Amber Cromber tá lindo. 44. Aí já fica mais caro, né? O bonitinho aqui, né? Meu Deus. Ó, aqui também tem mais roupa calça jeans infantil. Que custa 19,99 e tem 30%. Tem que ficar com um precinho bom, hein? Aí você dá uma olhadinha aqui. Eu quero chegar aqui, ó. Na parte aqui, eu acho que é feminina, Larissa. E tem coisa que serve em você aqui. Ó, moletom aqui. 13, 14 anos. 19,99. E tem 30% de desconto. Muito bom. Isso aqui todos serviriam na Larissa, ó. Olha aqui. Meu pai. Tem vários tamanhos aqui. Esse aqui tá bom, hein? Tem uns vestidinhos aqui embaixo. A parte infantil tá muito boa. Aqui na parte feminina, ó. Tem mais umas roupinhas assim, ó. Que custa quanto? Custa 34,95. Assim. Tem bastante coisinha bonitinha. Tem bastante coisinha bonitinha. Mas tá entrando muita coisa de inverno, né, Larissa? A gente tá entrando no inverno. Mas é que tá muito bom. Porque tem muita coisa. Buy one, get one, 50. É, a gente vem, tá? Aqui eu tenho esse casaco aqui assim. Ele custa quanto, Larissa? Tá que facinho. Já tô vendo, já tô vendo, já tô vendo. Já tô vendo. 99 dólares, ó. Bom também. Tem muita coisinha bonitinha aqui. As de frio infantil também. Aqui você vai encontrar. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Essas aqui, escritas. Esse Albert Cromer aqui. Custa quanto? Claro que o preço não tá aqui. Oh, maravilha de Deus, né? Esse aqui, 45 também. Tá, Larissa? Qual que é 45? Fofinhos. Fofinhos, né? É. Larissa, vamos finalizar? Agora sim, gente. A parte infantil tá um pouco melhor. Tá, tá um pouquinho melhor. E é isso. Eu esperava mais na loja, tá, gente? Tem aqui mais moletons infantil. Aqui bastante. Pode ser, né? Pode ser. Vale as minhas... Tchau, tchau. Tchau, tchau.